Uma região, professor, que não tem muita palmeira, como por exemplo o Cerrado, a Caatinga mesmo, não vai ser aquela região de grande produtor de pólen, mas dá para o apicultor ter uma ou duas caixinhas para colher só aquele pólezinho para ele e para a família? Não só pode como deve. Eu falo direto para os meus alunos na escola de apicultura que todo apicultor tem a obrigação de destinar no mínimo duas colmeias só para produzir pólen. Não é para vender não. É para ele coletar o pólen e ele ter o alimento mais completo da natureza para ele consumir diariamente ele e a família dele. Você consumir a própolis, que a gente já fez várias aulas sobre própolis, você consumir o pólen, você consumir o mel no lugar do açúcar cristal. Então esses três alimentos, mel, própolis e pólen, você fez o consumo deles, é para você querer viver 120 anos e não ficar doente de nada. Ah, professor, mas aí eu vou ter ali mais de 70, 80, 90 anos, vou ter ainda ali um reumatismo, sim. Vou ter ali, por exemplo, uma artritezinha, uma artrose. Aí você ainda vai complementar com as ferroadinhas de abelha, um veneninho de abelha, uma pitoxinazinha, né, Thiagão? Para poder prevenir aí todo esse processo aí de inflamação que a comete. Então, pessoal, produto apícola é alimento que traz saúde. Ninguém tem que cair na ideia de que o que traz saúde é o remédio. O remédio não traz saúde. Remédio, gente, remédio, o nome já diz. Remédio não é para curar, remédio é para remediar. Se remédio fosse para curar, ele não chamaria remédio, ele chamaria curador. Eles não deram o nome de curador, por quê? Porque não é para curar, é para remediar. Então, a gente tem que ir no alimento que vai trazer o quê? Vai trazer saúde, o alimento traz saúde. O juramento de Hipócrates, que todo médico faz quando ele forma, é o quê? Faça do teu remédio o teu alimento e do teu alimento o teu remédio. Infelizmente, 90% dos médicos, eles fazem esse juramento só no dia que formam, que recebe o canudo e depois vai receitar a amoxilina para o resto da vida. Graças a Deus, já tem um time novo aí de médicos, né, Tiago? Que a gente abre o YouTube hoje, já recomenda o mel, já recomenda a própolis, já recomenda o pólen. Não é verdade, Tiagão?